Bom dia, Chapada dos Veadeiros, bom dia, meu São Jorge, bom dia, moçada. Tô aqui porque me desafiaram. E desafiado não tinha desafiado a turma, hein, cês sabem disso, né? Eu sozinho mesmo, eu só sou o que sou porque tenho a turma, hein, isso, junto, hein, nós somos grandes, somos belos, somos criativos, somos amorosos, hein, e me desafiaram, desafiaram a turma. Eu tropei o desafio, desafio é isso, é alguém falar, duvido que cê faz isso, eu falo, eu faço e vai lá e faz, né? Isso é um desafio, desafiaram que vocês não é capaz de fazer um programa sozinho, eu falei que vocês fazem, apostei. Portanto, prepare-se, moçada, a partir de hoje, vocês estão desafiados a fazer um programa de rádio, só de vocês, só vocês. De três em três, vocês vão entrar no estúdio e fazer o programa, né, certo? O programa vocês têm, cada um tem que cantar uma música, cada um tem que fazer um ritmo diferente, né? Tipo, se fosse eu, eu tinha que cantar, fazendo um ritmo diferente, eu fazia três tempos. Era uma vez, um lobo bonzinho, que era mal tratado, entendeu? Cada um de vocês tem que escolher um ritmo e uma música, certo? O que é, o que é, o que é, cada um escolhe também, o que vai falar. O trava-língua, cada um escolhe um trava-língua, né? Igualzinho, todo dia a gente faz os programas para vocês ouvirem. Só que nós vamos ouvir e vocês vão comandar, né? Alguma dúvida, hein? Certo? Então, se cuide, que a partir de agora, nós estamos todo mundo convocado, todo mundo inspirado nesse grande desafio da turma que faz na rádio. Vocês comandando tudo, certo, moçada? Beijão em cada um.